Você começa ou começa? Começa e distribuo pra vocês. Já ia falar, olá, olá. Aí, um, dois, três, gravando. Está no ar o Live College Responde com os mitos do basquetebol universitário, Leonardo Sassio. Tudo bem, mãe? E ele, Rodrigo Lazzarini. Mais cansado que... tudo. Joguei um basquetebol, inclusive, agora há pouco. Leonardo Sassio jogou descalço, Rodrigo Lazzarini também. Mas está na hora da gente responder as suas perguntas no Twitter, no Instagram, no YouTube. Está no ar o Live College Responde 3. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a esse Live College Responde aqui, né? Como o Guilherme Maia já introduziu a nossa roda, temos perguntas. Introduziu a nossa roda? Tchau. Sabe onde vai ficar esse vídeo. Não vai sair isso. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a esse Live College Responde aqui. O Guilherme Maia já apresentou essa nossa bancada maravilhosa, que não tem bancada. Tem só o fundo do Ibirapuera, mais uma vez. Como o Sassio. Outside, né? Oi? Outside. Áreas externas. Sassio só jogando descalço, correndo no parque aqui, fazendo a festa. Pra lá, pra cá. Tem um garotinho ali parecido com ele também. Sassio. Tem uns amiguinhos aqui de 12 anos, 2 anos. Mas, sem mais delongas, já vamos começar a ler os comentários da galera, né? Vamos. O perfil foda-se. É o perfil. É o nome do cara. Ele fala, se pau Caio Teixeira dava aí pra essa seleção no vídeo que nós falamos do Sub-21. Seleção Brasileira Sub-21. Quem é Caio Teixeira? Explica aí pra galera de casa. Caio Teixeira é um jogador que joga no College, né? Ele, inclusive, fez uma clínica aqui em São Paulo com o pessoal do Pick'n'Roll. Um salve pro Ulisses aí. O Baiso, 2%, fizeram tudo lá. I am Lipe Souza. Lipe. Estava aqui também. Caio é que ele saiu muito cedo do Brasil, né? O jogo dele não se desenvolveu tanto lá fora nos Estados Unidos. E hoje, essa seleção que tá indo pro Sub-21, são jogadores consolidados que jogam NBB, que jogam basquete na Europa. Então, talvez o Caio é um pouco mais novo. Ele joga onde? Joga na segunda divisão do College. Ou terceira. Talvez ele evolui um pouco mais. Quem sabe, né? Não pode pintar numa seleção. Quem sabe. Não pode pintar um NBB num basquete europeu. Sim, sim. Mas é porque essa é uma nova, né? Não é nem FIBA esse torneio. Vai ser um novo sul-americano, um novo formato. Então, é bem legal o Brasil chegar lá pronto já, né? É bem forte, né? Bem forte, bem forte. Mais perguntas, vamos lá. Ó, o pessoal gostou, né? Que a gente citou a seleção brasileira. Inclusive, o Live College estará em praia grande, né? Estaremos em praia. A preparação da seleção pra esse sul-americano que começa no fim de julho. Começa domingo já, agora. Esse vídeo tá no ar quinta-feira. Já tá rolando treinamento. Vai até o final do mês de julho. E o campeonato começa no final de julho. Começa no ano de 30. Salta na Argentina. Maia Maíra? Ah, talvez, né? Pô, sem fazer nada aí, né? Quem sabe se o Live College pagar, né? Que isso. Saço tá suave. Marcos Antônio, finalmente um vídeo sobre o basquete brasileiro. Não faz sentido. Todos esses canais de basquete brasileiros que nunca falam dos times brasileiros, dos nossos atletas, tipo, tendo qualificações para o Mundial. TK19, ninguém fala que o Brasil tá jogando. Nem ligam para os Jogos do Brasil. Acompanha o basquete em pouco tempo e sei muito mais coisas dos times fora do que os daqui. Só porque a mídia caga para o basquete brasileiro, principalmente os youtubers. Nossa, nossa. Faça youtuber, tá? Marco Antônio falando aqui. Faça youtuber. Aliás, queremos representar o basquete brasileiro. Eu sou narrador do NBB na web, né? E o Rodrigo Lazzarini é social media do NBB, né? Trabalho fantástico. Trabalho fantástico. Eu sou dono do Caxias também. Acupramos de perto o basquete brasileiro. É claro que aqui o foco é o basquete universitário, né? Sim. A garotada e tal. Mas a medida do possível, sempre falando aí da garotada que nos planta brasileira. Quando é trabalho de base, a gente tenta ao máximo elevar. Cobrir tudo, né? A gente cobriu o Sub-16, cobriu o Mundial Sub-19, cobrimos tudo. A base... Tô com saudade de ver o Brasil jogando. É, o Brasil volta agora. O Brasil volta, depois a suspensão da FIBA. Voltaremos, né? Leonardo Araújo, falou o quê? Salve! Amo vocês. Que isso. Salve, Leonardo. Vocês amam também? Amamos também. A gente ama, né? Nossos fãs... É bom, é bom isso. Eu acho muito legal ter esse reconhecimento. Sasso, inclusive, parado nas ruas. Tirando foto. É, tirando foto. É um novo youtuber brasileiro, Leonardo Sasso. Eu ainda sou um mero mortal. Merda. Comparado com o Yuri Fonseca. Grande Yuri Fonseca. Um abraço pra você. Aliás, você que está acompanhando esse vídeo, não deixe já de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito bem. Mais perguntas, vamos lá. Mais perguntas sobre a participação do Bençudo no último Live College. Responde se você não acompanhou na semana passada. E Bençudo vive com a galera... Um clima de amor e ódio. Amor e ódio. Primeiro ódio. Lucas Lima, que não é aquele do Palmeiras. Esse Bençudo é muito chato. Caralho, que maluco tosco. Calma, calma, calma. Concordamos? Talvez. Opa. Brincadeira, Bençudo. É que o Bençudo tem aquele jeito peculiar dele, né? O Bençudo é diferente. Por quê? O cara tem que ser diferente, Sasso. O cara é diferente. O cara tem que ser diferente e tem que ter a personalidade dele. Tem a marca dele, né? Tem a marca dele, né? Tem a marca dele. Tem a marca dele. Um beijo para Beiçudo. Se inscreva no canal dele também. Zona do garrafão. Zona do garrafão. Aliás, ia esse moleque crescer, viu? Ó. Frango grelhado. Que isso? Ama ovo Beiçudo. Frango grelhado? Só estamos sofrendo frango grelhado hoje, né? Beiço tudo felizão. Se joga, moleque. Frango do Beiço. Muito bem. Um abraço pra você. Outro fã do Beiço aqui, ó. Fernando Rodrigues. Beiçudo é muito feliz, mano. Até contagia. Contagia. Muito gente boa. Muito gente boa. Não pode se preocupar com as críticas e o Beiço. Porque tem muito mais gente que elogia, que gosta de você. Amo. Mas tem muita gente que pega no pé do Beiço, porque ele é Lakers de carteirinha. Aqui no rolo do Lakers odeia o Beiço. Um abraço pro nosso amigo Beiço, que participou com você e com o Jojo, né? Jojo, nosso querido Jojo. Um beijo pra bola laranja também. Sempre. F1 Senna. Bulls, pra mim, favorito nessa Summer. Wendell Carter Jr. Chandler Hudson. Antônio Blakeney. Donch Egram. Imagina. Kaiser Gates. Bem muito forte. Favorito não, né? Mas são jogadores bons aí que podem espontar aí. Com certeza. A gente já falou bastante, né? O quanto o Wendell Carter Jr. foi uma escolha legal do Chicago Bulls. Nós temos que falar da treta da mãe dele com o Coach Kim também, hein? Nossa, forte. Essa treta, Wendell Carter Jr., a mãe... Antes de você completar, a mãe de Wendell Carter Jr. ficou pistola com o Coach K e Duke, que recrutaram Marvin Bagley III antecipando a sua ida. Vamos ter um texto na Live Fala, depois você dá uma lida explicando todo esse rolê. E não é o primeiro jogador que critica o Coach K. E a maneira como ele recrutou. Semi Odilei também jogando aqui. Sim. Foi jogar aí no Boston Celtics e foi pra SMU. Se o cara é fera, é isso que importa, né? É isso que importa. Não importam os métodos que ele faz para... Não importa. Mas é bem legal, né? Um dia faremos um vídeo sobre isso. Mas continua o seu raciocínio porque é muito legal ver como o Hudson vai se encaixar com no mínimo péssimo. É verdade. No mínimo péssimo. John Jones, aquele que dá uma cotovelada no MMA foi feito aí... No mínimo péssimo. Usando coisas ilícitas. Carlos Eduardo Andrade Silva, que faz aí uma pergunta, uma sugestão que inclusive é o tema deste vídeo. Ele diz aqui ó... Eles poderiam fazer um vídeo sobre como funciona a NCAA ou NCAA para muitos também. Bom... National College Athletic Association. NCAA. Guarde isso. Essa sigla NCAA é muito importante e a gente vai explicar por cima agora resumidamente o que é NCAA para depois... Explicar como é que funciona o basquete investidor. No futuro, perto da temporada, a gente aprofunda e explica a divisão de conferências, os times, né? Então... Isso é uma pergunta que sempre é. É difícil, né? É difícil. Muita gente sabe o que é NCAA, mas tem gente que não sabe também. Então é bom explicar, né? Inclusive, a cultura norte-americana é totalmente da cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura de clubes. O jogador joga no clube e tal e tem a formação da base. Então é isso. A NCAA é uma instituição que organiza os campeonatos universitários nos Estados Unidos, tanto de basquete, tanto de beisebol, todos os esportes praticados lá nos Estados Unidos. E logo, logo, vocês vão fazer um vídeo falando especificamente como funcionam as conferências e tal. Vai ser um vídeo bem especial. Vai ser um vídeo bem... A gente já escreveu isso. A gente já tem um super material sobre isso, explicando todas as regras da NCAA. Mas a gente vai fazer um vídeo também. Até começar a temporada, né? O basquete começa em novembro. Começa em novembro. Isso aí. Lá pelo dia 10 de novembro. Os calendários ainda não soltaram, mas por volta do dia 10, 11 de novembro. Vai ter vídeo explicando como funciona todo o basquete universitário e como funcionam especificamente as transferências. Isso aí é importante. Que é algo bem legal que tá acontecendo no college. Bem legal ou não? Eu não gosto. É, mas a gente vai falar depois. Mais adiante, um outro vídeo. Live College Responde desta quinta-feira. Toda quinta-feira um vídeo novo às 10 horas da manhã. Semana que vem tem mais. Se tem alguma dúvida, mande aqui nos comentários no YouTube ou no Twitter, Facebook e Instagram com a hashtag Live College Responde. pra seguir o Rodrigo Lazzarini nas redes sociais. Arroba Rodrigo Lazzarini no Twitter, página no Facebook e Instagram r.lazarine__. Quem é underline? E você, Sasso? Leonardo Sasso underline no Twitter e L Sasso underline no Instagram. Eu sou o arroba GuilhermeNarra, porque eu narro, então eu sou o GuilhermeNarra, no Facebook e no Twitter e no Instagram GuilhermeMaya0 com várias selfies e outras fotos pra vocês. Arroba GuilhermeMaya0 no Instagram e arroba Live College BR em todas as redes sociais. Então manda pergunta aí que semana que vem tem mais respostas aí. Eu passando a bola, dando sempre excelentes assistências pra vocês responderem. Eu sou o Steve Nash. Fantástico. Bom, então é isso. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.